Oi pessoal, meu nome é Cremilda, essa aqui é a Laurinha e esse é o Pedrinho. Nós fazemos parte da Educação Ambiental da UBAM. Oi pessoal, eu sou a Laurinha, sejam todos bem-vindos. E eu sou o Pedrinho, o agente ambiental da nossa cidade. O que vamos fazer hoje, Cremilda? Hoje a gente vai fazer um brinquedo muito bacana que se chama Labirinto. E o que nós vamos usar hoje para fazer esse brinquedo? Uma régua, um estilete, uma tesoura, filetes de papelão, um pincel, uma bolinha e uma cola quente. Eba, que legal! Laurinha! Oi! Sabe o que é mais legal? O que, Pedrinho? Quando a gente reaproveita o papel ou papelão, estamos ajudando muito a natureza. Você sabia? Sim, eu sabia! No caso do papelão, a sua reciclagem também evita a utilização de processos químicos, que polui o ambiente, não é mesmo, Cremilda? Isso! A cada tonelada de papelão que nós reciclamos, ou de papel, a gente deixa de cortar, de tirar do meio ambiente, aproximadamente 30 árvores. Nossa! Então, vamos logo aprender esse brinquedo. Não veja a hora de ajudar a natureza. Vamos lá, Pedrinho! Vamos sim! Vamos lá, Cremilda! Para montarmos o nosso labirinto, vamos precisar de um papelão maior para estar fazendo a base. E vocês podem estar entrando na internet ou usando a criatividade para estar arriscando o labirinto. E vocês vão precisar de uma ajuda de um adulto para estar colando as paredes do labirinto. E se vocês quiserem um pouco mais de dificuldade, vocês podem estar fazendo esses furinhos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica o nosso labirinto já pronto. Olha aqui para vocês verem. A bolinha, vocês vão ter que ter um início e um final do labirinto. Vocês colocam aqui e vai brincando com o labirinto. E quem deixar a bolinha cair nesse buraquinho, perde a brincadeira. Uau! Vou fazer hoje mesmo! E você, Pedrinho? Eu também! Ah, e não se esqueça, além do papelão, os papéis, metais, vidros e plásticos também são recicláveis. E para encaminhá-los a seu destino adequado, basta dispor material limpo e separado no dia correto para a coleta seletiva, que passa na sua rua. Para saber quando ela passa, é só acessar o site da Urban ou ligar no telefone 156. Isso mesmo! E a dica de hoje, Cremilda, é sobre o descaixe de medicamento. Diz aí para o pessoal! Então, pessoal, nem tudo que nós utilizamos na nossa residência, a gente pode colocar para a coleta seletiva ou para a coleta comum. Nós temos medicamentos que vencem, né? Nós compramos e às vezes deixamos nas nossas residências, eles acabam vencendo. E nós não podemos colocar no lixo comum e nem na coleta seletiva. Nós temos que levar eles nas farmácias, drogarias ou UBS. A gente junta tudo, coloca na sacolinha e devolve para esses estabelecimentos. E as seringas com agulhas, Cremilda? Seringa, gente, nós também não podemos jogar em qualquer local. Até porque, se nós colocarmos na coleta comum, a gente pode estar colocando em risco a saúde dos nossos coletores. Eles podem estar se ferindo. Então, nós temos que ter uma caixinha que se chama Starpack. Ou, se você não tiver essa caixinha na sua residência, você pode estar colocando em garrafas pet. Aquela garrafa de refrigerante que está vazia, você vai colocando, vai colocando. E quando ela estiver em uma quantidade razoável, você leva em uma unidade básica de saúde. É isso aí, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!